7 Piscinas Naturais Que São Únicas No Mundo Número 7. Tosso Ocean Trench, em Samoa. No meio do Oceano Pacífico, Samoa é uma ilha banhada por praias paradisíacas, mas é na costa sul do país, mais especificamente na aldeia de Lotofaga, que fica uma das suas mais belas atrações turísticas, a piscina natural Tosso Ocean Trench. A tradução para Tosso é o Grande Buraco. Para ter acesso a essa fantástica piscina natural de águas cristalinas, é preciso desder uma escada de cerca de 30 metros de altura. Cercada por uma vegetação maravilhosa na ilha de Opolu, é um dos lugares mais incríveis para dar um mergulho. Número 6. Lagoa Dudu, em Cabreira, República Dominicana. Na cidade de Cabreira, na costa nordeste da República Dominicana, existe um sumidouro chamado Dudu. É muito popular entre os turistas internacionais pela sua água cristalina e fresca. Ao contrário das praias, a água da Lagoa Dudu é muito mais fresca e clara. Esta bela piscina natural tem uma profundidade de 100 pés, e há uma pequena escada para acessar a piscina. Além desta facilidade, você também pode encontrar cabos tipo pêndulo. Para uma experiência cheia de diversão, você pode usar essas cordas para balançar e cair na água fria da Lagoa. Número 5. Rio Enchanté, em Filipinas. É quase impossível não querer mergulhar nessa piscina que deságua no Oceano Pacífico em Inatua, próximo à província de Surigaldeu Sur, nas Filipinas. Quando se fala em rio logo pensamos em água doce, mas no enchanté de água é salgada. Mas tem que saber nadar, a água flui num buraco de 15 metros de profundidade. O Rio Encantado é na verdade um rio pequeno e profundo. A água do rio também está completamente livre de sujeira, e todas essas condições atraem turistas de todo o mundo para o Rio Encantado. Número 4. Hamilton Preserve, Texas. A piscina de Hamilton é um destino favorito de natação de verão para os americanos, bem como turistas internacionais. Esta incrível piscina natural está localizada dentro de uma área protegida de 232 hectares na cidade de Austin, Texas. A piscina Hamilton possui uma impressionante água verde acercada por grandes lajes de calcário. A piscina de Hamilton foi formada há milhares de anos, quando a contínua erosão natural colapsou a cúpula de um rio subterrâneo. Felizmente, esta piscina natural única nunca se secou. E é verdadeiramente uma maravilha de Austin. Número 3. Piscina do Diabo, em Zambia. Precisa ter muita coragem para encarar essa piscina, porque além de ser uma das mais incríveis do mundo, ela também é considerada a piscina mais perigosa do mundo. Tudo porque ela fica à margem da Cachoeira Vitória, uma cachoeira com uma queda de 360 metros de altura. Mas só é possível nadar entre o setembro e dezembro, quando o rio está baixo o suficiente para não arriscar as pessoas que o visitam. A parede de pedra natural na borda da cachoeira impedirá que você seja arrastado para baixo. A vista do topo das cachoeiras Victoria definitivamente vai deixá-lo sem fôlego. Na verdade, de nenhum outro lugar pode desfrutar de tal vista incrível de Victoria Falls. Número 2. Pamukkale, Turquia. Pamukkale quer dizer castelo de algodão. Essas piscinas estão espalhadas em uma montanha de 2.700 metros de comprimento por 160 de altura e foram formadas ao longo de milhões de anos. As águas são ricas sais de cálcio e dióxido de carbono e fica quente durante 6 meses do ano, chegando a uma temperatura de 33 graus centígrados. Este conjunto de piscinas termais entra facilmente na lista de lugares mais bonitos do mundo, graças à particularidade e à graça de suas linhas. As águas percorrem formações petrificadas que lembram um conjunto de sacadas, criando um espetáculo. Número 1. Cenote Iquiquiu, México. Os cenotes do México são muito conhecidos entre os aventureiros e os apaixonados por mergulhos. Localizada no Parque Eco-Arqueológico Iquiquiu, a 3 quilômetros de Chichen Itza, cidade arqueológica em Yucatán, essa piscina de água natural pode ser considerada uma das mais lindas do mundo. São 50 metros de profundidade de água fresca e é possível dar um mergulho ao lado alto da gruta. O cenote Iquiquiu tem uma grande importância na civilização maia, e séculos atrás, eles usaram esse cenote para relaxamento e serviços rituais. Hoje, é uma das piscinas naturais mais populares do mundo. Sem dúvida, Iquiquiu cenote é um ótimo lugar para nadar e mergulhar, uma vez que a água fresca e clara deste cenote oferece-lhe uma experiência muito relaxante. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para nadar e mergulhar,